ZYA 250, TV em Tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. A sangue frio universitário é assassinado com tiro no peito na Zona Norte e polícia procura suspeitos. Rodoviários fazem manifestação durante enterro de colega morto em assalto no Cidade de Deus. O pescador é atacado por jacaré em comunidade rural de Parintins. É o segundo caso na mesma região. Risco de dengue. Moradores do bairro da Paz temem surto da doença por causa de água parada em parqueamento do Manaus Trans e SMTU. A associação de surdos é alvo de ladrões no Alvorada, Zona Centro-Oeste. Material escolar mais caro não diminui movimento em livrarias do centro de Manaus. E um ano depois, a gente mostra como está o processo que apura a morte de duas jovens em acidente de trânsito na BR-174. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia procura pelos assassinos de um estudante universitário. Ele foi morto com um tiro no peito na lan house, onde trabalhava, na zona norte de Manaus. Os suspeitos chegam em uma moto. Um deles entra na lan house. A vítima está sentada. O assaltante saca a arma engatilhada e ela dispara. O tiro atinge o peito de Lucas de Souza, de 21 anos. Desesperado, ele chega a pedir socorro. O universitário foi socorrido, mas não resistiu. O jovem trabalhava na lan house desde os 14 anos. Aqui na delegacia, muito emocionado, o pai de Lucas disse que pediu várias vezes para o filho largar o emprego, pois achava muito perigoso. Falei pra ele, cara, não vai trabalhar, cara. Eu te dou o dinheiro, os 400 reais todo mês, não tem problema nenhum. Não, pai, eu tenho que pagar minha faculdade, eu tenho que criar, fazer meu negócio. Eu quero eu mesmo pagar minha faculdade. Então, pô, falando assim, eu terminei abrindo mão e a mãe dele, várias vezes, também pediu para ele sair. Dio que era perigoso, já tinha ocorrido antes um assalto, só que graças a Deus não deu em nada, né? Para a polícia, a população pode ajudar a esclarecer o crime. Nós não temos a identificação dele. Essa, inclusive, é a razão pela qual nós solicitamos o apoio da imprensa para que divulgasse as imagens que estão muito nítidas, para tentar identificar tanto o camarada que cometeu essa barbaridade contra a vida do Lucas, quanto a identidade do mototaxista, né? Que conduziu o rapaz até lá. A família lamenta a perda do único filho. Praticamente, eu não vou ter mais descendentes, porque ele acabou com a família. Agora é só esperar o final das nossas vidas. Pois é, e agora à tarde, policiais da ROCAM prenderam Albert Duarte Ferreira, de 20 anos. Ele foi preso no Novo Israel, Zona Norte, e confessou ter atirado no estudante universitário. Albert foi encaminhado para a delegacia de homicídios e disse ainda ter contado com a ajuda de outras duas pessoas, e que o objetivo era levar R$ 5 mil da lan house. As investigações continuam para identificar os outros suspeitos. E o enterro do motorista de ônibus morto durante um assalto foi marcado por muitos protestos nesse domingo. Antes do corpo ser levado para o cemitério no Tarumã, um cortejo formado por ônibus do transporte coletivo, carros e motocicletas, percorreu as principais avenidas e terminais de ônibus da Zona Norte. Mesma rota que o motorista trafegava em dias de trabalho. A mesma rota que os amigos vão continuar fazendo, mas agora com medo de se tornarem a próxima vítima. Hoje foi o Márcio, amanhã pode ser um de nós, porque nós estamos ali, nós estamos sem segurança. Nós saímos para trabalhar, nós não sabemos se nós vamos retornar vivos ou se não. O corpo do motorista ainda passou pela empresa onde ele trabalhava. Márcio morreu na noite da última sexta-feira, durante um assalto em uma das garagens de ônibus da empresa onde ele trabalhava, na Zona Norte da capital. Ele foi surpreendido por dois homens armados e atingido com uma facada nas costas. Márcio era motorista da linha 448. A polícia afirma já ter identificado um suspeito do crime. A categoria espera por uma resposta imediata e não descarta a possibilidade de uma paralisação no sistema. Estamos nesse aguardo aí da definição do Givenchy, nosso presidente, e se for preciso fazer uma paralisação no sistema para cobrar segurança e para cobrar uma resposta quanto a esse crime, de certeza será feito. A dor da perda, retratada pelo choro da agora viúva e dos três filhos, gerou comoção e revolta de amigos de profissão do motorista Márcio Gama da Silva. Um dos suspeitos do crime é este homem, identificado pela polícia como Linequim Marinho de Lima, que teve a prisão preventiva decretada pela justiça. O outro criminoso não foi identificado pela polícia. Pois é, e agora à tarde, em uma reunião, foram definidas metas para combater assaltos a ônibus e dar mais seguranças a passageiros, cobradores e motoristas. Do lado de fora, motoristas e cobradores inconformados com a falta de segurança. A discussão foi a portas fechadas e teve a participação de representantes do comando da Polícia Militar, Secretaria de Segurança Pública, Sindicato e Empresários. Este motorista foi alvo dos bandidos pela segunda vez no início da tarde de hoje. Ele acabou apedrejado ao encarar o criminoso durante um assalto na linha que faz rota para o Armando Mendes, na Zona Leste. Simplesmente eu vi eles assaltando os passageiros, aí eu não tive como arrancar porque tinha uma senhora embarcando. Aí foi a hora que ele percebeu que eu olhei, ele pegou uma pedra e acertou. Foi muito rápido, eu não vi, foi só sentir a pancada. Os números assustam. Ano passado foram registrados 2.600 assaltos em coletivos. O policiamento preventivo é muito importante, porque depois que aconteceu é prender o criminoso, mas a gente precisa que não aconteça o crime. Por isso as ações vão ser reforçadas dentro dos ônibus e nos terminais de integração. Os poucos ônibus que tem câmera de segurança vão ser monitorados também pela Secretaria de Segurança. As imagens serão compartilhadas. E a partir de hoje também nós vamos verificar todas as pessoas que estão envolvidas direto ou diretamente com comportamento marginal dentro dos transportes coletivos para nós fazermos as prisões ou apreensões dos menores. Acredito que através dessas parcerias a polícia vai conseguir identificar mais rápido os assaltantes de ônibus e prender no curto prazo. Os rodoviários também devem ajudar a identificar outros envolvidos em assaltos. Os sindicatos aí, os rodoviários, eles têm muitas informações a fornecer, alguns têm até nomes de alguns bandidos que atacam ônibus. A gente pode trabalhar com esses nomes, com esses apelidos, colocar nossos policiais na rua para identificar, tentar qualificar, solicitar a prisão desse pessoal. Nesta sexta-feira, outra reunião com órgãos de segurança e empresários deve definir o início do plano de ação aqui na capital. Agora olha só essa história. Um pescador foi atacado por um jacaré em comunidade rural de Parintins. O animal surpreendeu a vítima dentro da canoa. Tadeu de Souza tem mais informações. Segue internado aqui no Hospital Regional Jofre Coen, o jovem Renato Almeida Farias. Ele tem 28 anos. Neste final de semana sofreu um ataque de jacaré num lago conhecido como Lago Nova Olinda, pertencente à gleba de Vila Amazônia, distante cerca de 30 minutos da sede do município. Ele retornava para sua casa quando foi atacado pelo animal. Segundo os moradores, neste mesmo local, registrou-se um outro ataque de jacaré quando a vítima perdeu um braço. Renato sofreu uma parada cardíaca no dia de ontem, mas superou a crise e continua internado. De Parintins, Tadeu de Souza para o Jornal em Tempo. Obrigado, Tadeu. Uma bebê de dois meses, filha de uma interna do Centro de Detenção Provisória aqui de Manaus, foi diagnosticada com meningite. A repórter Marquilze Pereira tem os detalhes. Pois é, a Fundação de Vigilância em Saúde descartou um surto de meningite no sistema prisional. A criança de apenas dois meses está internada aqui no Prodsocorro Infantil do Hospital Delfina Aziz, na Torquato Tapajós. Segundo o diretor da FVS, é um tipo de meningite viral, que não é contagiosa. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Marquilze. Veja daqui a pouco, moradores denunciam o criador do mosquito da dengue no parqueamento da SMTU em Manaus Trans, no bairro da Paz. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti